Isso aqui é o que, ó? Olha aqui do seu lado Não sei o que que é isso, não Como é que o cara fez uma turca dessa? Um braço, uma arca virou um braço Ixi, é mesmo? Ah, isso aqui deve ter colado É o próprio lado da turca dela Então, você já encocou o bicho, fez com o braço E aqui, achei legal Com o corquinho É, ó Vai no jacaré Ela tava enfueada ali Vai no jacaré É verdade Que atividade Aqui é um poço que a gente parou aqui Só deixou umas orquídeas aqui, ó Bem legal Mas vem em casa Também aqui em cima Uma bromélia diferente aqui, ó Legal saber nela aí É isso aí Umas ideias aí pro pessoal Olha lá, de uma lagarta É um corquinho Ah, aquele Um jardinzinho aqui Olha o negócio de passarinho Joel, passarinho vem assim? Você acha que o passarinho vem? Você acha que o passarinho vem? Eu sei lá, velho Não Quero ver o que vem Isso é pra passarinho ou galinha, você é? Passarinho Galinha Galinha aí, olha galinha Galinha aí, olha galinha Galinha aí É aí a dica Pra você usar nos poços aí, né? Essas orquídeas Olha lá, uma florida Bem legal E o ambiente tá bem propício pra elas aqui E aí, Vanessa, muito chão ainda? É Qual a flor que eu encontrei aqui também? E é isso aí Tudo ideia aí? Vambora Vamos continuar a viagem